Artipel, duas mega lojas, rua Assis 674 e rua Rio de Janeiro 121, hashtag vem pra Artipel. Pela manhã, nós tivemos um incidente ali na zona oeste da cidade, um caminhão que passava pelo entroncamento da avenida Gentil Messias com a Nico Duarte, acabou causando transtorno, preste atenção você na imagem, a atuação dos agentes de trânsito, olha o tamanho do caminhão também, olha lá, o fio ficou enroscado, perceba você nessa imagem que o poste, ele está tombado, o poste, né, ele deu de tombar ali, transtorno danado, né, o caminhão acabou levando parte da fiação, gente. O acidente foi na manhã de hoje na zona oeste, de acordo com informações do Demutran, o caminhão possivelmente seguia pela Champaiá, quando desceu a rua Gentil Messias, Caçarro, foi fazer essa conversão aí, que é bem ali junto da Nico Duarte, daí foi nesse momento que os fios foram arrastados. O poste acabou ficando torto, é, gente, a equipe do DME precisou ser acionada pelo risco de queda, porém não foi necessário trocar o poste, mas tiveram que colocar ele de volta no local. Foi necessária, momentaneamente, claro, a interrupção ao fornecimento de energia elétrica, onde 22 consumidores foram afetados. Os agentes de trânsito precisaram trabalhar no local, já que houve também uma interrupção na sinalização semafórica. Ninguém ficou ferido. Ainda de acordo com o Demutran, o motorista foi multado por dirigir sem atenção, fora das dimensões e transitar em local e horário não permitido. Nós temos uma lei municipal em que proíbe o fluxo de veículos, né, de porte grande, como esse caminhão, em determinados pontos aqui da cidade. Certamente ele estava fora dos padrões, por isso ele foi multado. Segue a vida, né? Os agentes chegaram muito rápido lá, falei logo pela manhã também com o Rafael, a equipe lá do Demutran, e o pessoal está trabalhando muito também, né, gente?